Salve, salve, família, mano! Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de King and Peace aqui no canal, moleque. Hoje estamos aqui pra mais um vídeo dos 3 vídeos por dia, beleza? Então, lembrando, mano, tá curtindo os vídeos que eu tô postando aqui de King and Peace? Então, atualização, tudo só pra... tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante também, mano. Pô, já tamo aí com 20.300 inscritos, então bora, que bora, porque esse mês, mano, a nossa meta é bater 22 mil, mano. Vamos ver se a gente consegue bater 22 mil inscritos, se irão, mano, não sei, não sei, tudo depende de vocês. Mas, ó, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se tá curtindo e também entra aí na descrição que tem o meu grupo do Roblox e o meu grupo do Discord também, fechou? Nesse vídeo, rapaziada, eu vou estar ensinando a vocês a como vocês pegarem o Snakeman. Exatamente, rapaziada, eu vou estar ensinando vocês a pegar o Snakeman, porque o Snakeman, ele mudou, tá ligado? Quando atualizou aí, ele mudou... você, tipo, eu vi alguns comentários pedindo pra mim fazer isso lá no vídeo da atualização, rapaziada. Porque, tipo, o jogo mudou, então, pra você liberar o Snakeman, libertar o Snakeman, sei lá, mudou um pouquinho também, tá ligado? Então, vou estar ensinando aqui pra vocês, então bora que bora. O moleque quase me matou aqui o Hellag do nada, mano, mas bora que bora, rapaziada. Primeiramente, o que você vai precisar? Você vai precisar ter a goma, lógico, né, vai precisar ter a goma aqui, pá, braba. Aí você vai precisar fazer o quê, rapaziada? Simplesmente, você vai precisar ir para Marina Forja, Marina Forja, exato. Você vai precisar ir pra Marina Forja, deixa eu lembrar onde fica Marina Forja, rapaziada. É pra lá, ó. É pra lá? É ali? É ali. Tá, você tem que ir pra Marina Forja, beleza? Porque lá em Marina Forja, você consegue pegar a missãozinha do Snakeman. Snakeman, né? É ali, Marina Forja, né? É ali. Tá, você vai lá pra Marina Forja, beleza? E lá em Marina Forja, você consegue pegar a missãozinha, né, que fica ali na casinha que eu vou mostrar pra vocês agora. Você pega essa missão, aí você vai ter que ir lá em Skypiea, rapaziada. Porque a missão é em Skypiea, tá ligado? Do Snakeman, né, mano? É lá em Skypiea. Lembrando, você precisa ter um milhão de Belly, tá? Você precisa ter um milhão de Belly pra você conseguir aí desbloquear a... Porque ele vai te cobrar isso, tá ligado? Mas, ó, rapaziada, você vem aqui nessa casinha aqui de Marina Forja, né? Nessa casinha aqui, ó. Você vem aqui, entra aqui e fala com essa menininha aqui, que é o Billy Giller. Você pega aqui a Quest. Beleza. Agora o que você vai ter que fazer, rapaziada? Você vai ter que encontrar o... É... O... O Pássaro Vermelho, né? Exatamente. É assim que chama. Pássaro Vermelho, né? Beleza. Você vai ter que encontrar o Pássaro Vermelho que fica exatamente lá em Skypiea, fechou? Então você vai lá pra Skypiea, suavinho. Eu tô de barco aqui, mas vai do jeito que dá aí, voando, sei lá, não sei das quantas. Vai indo assim, fechou? E aí você pega e vai lá pra Skypiea. Lembrando, mano, que o Snakeman também mudou. Acho que a forma dele mudou um pouco também. Eles deram um revamp na transformação. Eu não sei. Eu vou ver agora com vocês. Eu nunca tinha visto o Snakeman. Eu nunca liberei o Snakeman, na verdade, aqui nessa minha conta, tá ligado? Mas bora que bora, rapaziada. Chegando aqui em Skypiea. Calma, tô chegando aí. Chegamos ainda. Vamos lá. Chegando em Skypiea, você vai procurar o... O... Pássaro Vermelho. É Bert... É Red Bert, eu acho. Alguma coisa assim. Eu vou mostrar certinho a localização pra vocês ali. Né? Não... É bem facinho de encontrar, realmente. Bem facinho de encontrar. Eu não sei direito como era antes, rapaziada, pra vocês fazerem essa missão, tá ligado? Como era antes, pra fazer a missão aí e tudo mais. Mas, agora tá dessa forma aqui, né? Vou mostrar pra vocês ali, já já. Calma aí. Vamos subindo aqui em Skypiea. Porque eu não tenho nada pra voar, então o jeito é subindo assim, no padrão mesmo. E beleza, né? Aí, tô sem cooldown de bagulho ainda. Aí. Bagulho louco, rapaziada. Bora. Beleza, ó. É... Eu não lembro se é aqui embaixo que fica, mano. Eu acho que é aqui embaixo, rapaziada. É aqui, ó. Se eu não me engano, ó. Você entra aqui, você sobe em Skypiea, você vem aqui atrás, ó. Se eu não me engano, ó. Exatamente aqui, ó. Você fala aqui, ó. Red Bert, que é o carinha do Angry Beards, né, mano. Vem aqui, você fala com ele. É... Ah, falou com vontade de tu com a Beauty Girl. Então, não sei das quantas, fale aqui, suave, dá, ok. Aí você vai precisar falar com o White Man. Como você fala com o White Man, mano? Você vai precisar ir ali em Alabasta, não me engano. Não é Alabasta, mano. É tipo aquela ilha de areia ali, que é aqui do lado, tá ligado, rapaziada? Não sei se dá pra chamar aquilo de Alabasta, eu não sei direito pra falar real. Mas deve ser Alabasta, sim, mano. Eu tô falando bosta, eu acho, já, tá ligado? Mas você tem que ir naquela ilha de areia que fica ali na frente, certo? Então, ó, você vem aqui na frente, rapaziada. E você vai falar com o White Man, né, mano. Que é o cara que vai te dar, que você vai poder comprar aí o Gear 4 com ele, né. O Snake Man com ele, tudo mais. Então, mano, é só você chegar aqui, ó, rapaziada. Tem duas formas de você entrar, mano. Você simplesmente pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui, fazer assim e apertar assim. E teletransportar, tá ligado? Mas, né, é um pouco bugado essa parada. É um pouco bugado. E tem a forma certa que é pra você fazer. Que, tipo, tem um buraco, se eu não me engano, é nessa pilastra aqui, ó. Tem um buraco aqui que você cai. Ó, aqui, ó. Bem aqui. E aí você consegue entrar. É bem aqui a passagem certinha pra você entrar, fechou? Aí você vem aqui, ó, rapaziada. E fala com o parceiro aqui. O que tem aqui que tá aqui? Um releg aqui, mano. Easter eggzão aqui, mano. Um releg de easter egg aqui. O que tem aqui? Aqui é outra passagem? Aqui é outra passagem, não? Não sei. Mas tá. Aí você vem aqui, ó. Simplesmente fala com o White Man. E ele vai te vender aqui por um milhão de beli o Snake Man. Aí você pega, completa e pronto. Agora você tem o Snake Man. Entendeu? Agora você tem o Snake Man, rapaziada. Ó, ativei aqui essa forma aqui que é o... A terceira é o Gear 3. É o Gear 3, né? Se eu não me engano. É o Gear 3. E aí você ativa aí o bagulho. Deixa eu ver. Como eu saio daqui agora, mano? Tem como? Como eu saio daqui? Eu queria saber, assim, como eu saio. Eu buguei no bagulho. Boa. Moleque. Eu buguei hard. Ah, não. Dá pra sair aqui, ó. Ah, não. Moleque, eu sou o Deus. Eu sou o Deus, ó. Sai, 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 sai. Mano, quer ver que eu vou ter que dar reset? Não é possível que eu me buguei aqui no bagulho. Não é possível. Não é possível, mano. Eu acho que eu vou ter que dar reset. Ah, saí boa. Mac. Mac demais, Mac demais. Beleza, vamos voltar. Por aqui. Calma, deixa eu ver. Como que eu vou, mano? Com esse... Gear Trace. É, eu não lembro. Eu não sei, na verdade. Tá, é aqui a passagem. Na verdade, eu não sei sair daqui, manique. Essa é a verdade, rapaziada. Eu não sei sair daqui de dentro, mano. Ah, mas é burro. Ah, não. Eu achei que era aqui. Calma. Eu não sei. Mas já volto. Pronto, família. Saí. Agora sim estou aqui, finalmente. Tá ligado? Ah, estou... Estou aqui. Qual o bagulho certinho? E, mano, agora é só sucesso. Rapaziada, comprou. É só utilizar os ataques, moleque. Tipo o Czinho aqui, ó. Tá ligado? Que agora está assim, né? É só segurar aqui. E suave. Aí tem o X também. Toma. Olha que louco, rapaziada. Muito brabo, mano. Muito brabo, tá ligado? Muito brabo. E o Z. Que é isso aqui. Toma. Tá ligado, né, rapaziada? Eu consigo voar com esse... Com esse coisa aqui, mas eu não sei como. Tá ligado? Eu não lembro como. Mas beleza. Então, mano. É isso, rapaziada. É da Nova Forma... Não é que é da Nova Forma. É que mudou os locais da GOM, tá ligado? É que mudou os locais lá da... Lá da GOM, ó. Lá do Red Beard, né, mano? Red Beard. Lá no... Mudou o local dele. Antes ele ficava, acho que, numa nuvem e tudo mais. Então, agora está aí essa parada, fechou? Essa parada aí. E, mano, é isso, ó. É só sucesso aqui utilizar aqui o bagulho, ó. Safe. Aí, a gente tira isso aqui. Toma. Ó, que brabo. Aí, tem o Zzinho aqui também, que é o padrãozinho. Deixa eu ver. Ah, é o E que voa. Ó, que louco. É o E que voa, mano. É o E que voa. Ó, que louco, rapaziada. Você é louco? Dá pra voar no bagulho, mano. Muito chave. Muito chave. Deixa eu ver se eu... Aqui atrás tem... Ah, tem um NPC aqui, ó. Que dá pra gente testar, mano. Aqui, ó, rapaziada. Vem aqui, ó. Já era, filho. Já era. Tá ligado? Então é assim, mano. Agora é a nova forma aí de você pegar o Snake Man, né? Na verdade não é a nova forma. Só que mudou um pouco os locais aí do... Do... Do local, tá ligado? Mudou os locais lá de onde você pega. Porque, é... Maniford mudou. Skypinha mudou. Então, tipo, tinha que achar os lugares lá e tudo mais. Tá ligado? E o Redbeard também mudou de local. Agora ele tava ali. Tinha bastante gente meio confusa de onde ele tava. Mas se você procurasse bem um pouquinho, você já encontrava, tá ligado? Mas foi isso, rapaziada. Espero de verdade que tenham curtido esse vídeo. Claro, se tenham curtido, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal, que é muito importante. Fechou? Também não esquece. Comenta aí mais se tá curtindo os vídeos. Entra no meu Discord. Entra lá no meu grupo do Roblox. Que o link tá na descrição também. Mec, é isso. É nóis. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. E tchau.